Olá gente hoje trouxemos aqui para o shopping e vamos comprar várias coisinhas e vocês vão acompanhar a gente mas antes já deixe seu like se inscreve aqui no canal compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos bora lá não tô vendo você não curtir aí curta aí agora bora aperta o dedo nesse like você não curtiu eu acho que tá curtindo vamos lá bom a gente tá aqui numa loja de roupas e aqui tem vários departamentos inclusive departamento aqui de bebê e eu e Raquel paramos aqui e já começamos a olhar várias roupinhas que podem ser as roupinhas da Aurora porque tá precisando gente essa menina só usa rosa olha aqui quantos dias que ela tá com essa roupa aqui Raquel nunca usou nunca usou outra é verdade gente ela só usou aquelas que a gente comprou naquele outro vídeo sabe tá aqui nos cards inclusive gente deixa eu contar uma coisa para vocês sabe esse vestidinho que ela tá usando aqui ó sabe de quem era esse vestido aqui sabe Raquel Raquel sabe era da Roberta quando a Roberta nasceu e a Raquel também usou e agora a Aurora tá usando ó mas nós temos que comprar roupa nova para ela vamos lá ver então agora a gente vai pegar uma bolsa aqui porque já vi que a gente vai comprar várias coisinhas para a Aurora se tiver barato né é mas pelo que eu tô vendo ali tá um preço bem muito bom então provavelmente a gente vai comprar várias coisinhas então a gente vai pegar essa aqui eu tô falando muito gente vai mas vamos lá inclusive gente agora acabamos de saber que aqui tem uma opção saldo além dessa aqui isso é para a gente dar uma olhadinha também para ver se a gente encontra roupinhas mais em contas lá para a Aurora também então vamos lá gente olha esse vestidinho aqui que eu achei mas acho que vai ficar muito grande né ela é desse pouquinho aqui assim gente é muito pequena gente nós achamos essa aqui que é de bebê prematuro que nasce antes do tempo me explicou agora porque eu não sabia então provavelmente cabe na Aurora a gente vai vendo aí mas nós vamos procurar mais e nós vamos mostrar para vocês né olha o RN que eu achei grande mas é RN gente olha voltamos para a sessão normal aqui porque o saldo lá não era tão saldo assim gente então nós vamos procurar aqui mesmo vamos procurar agasalhozinho calcinha e já a gente mostra para você que quem sabe até uma calça jeans se a gente comprar a gente não mostra aqui para vocês que acabei de ver uma calça jeans aqui gente olha lá olha essa calça jeans olha gente esse daqui essa pecinha RN ó eu acho que é uma pecinha bonitinha para levar Raquel é verdade? tá R$29,90 vou levar essa daqui gente olha que coisa mais fofa que eu achei mas será que cabe? eu não sei né é de 1 a 3 a vovó disse que pode você é vovó? eu sou vovó e a vovó disse que pode levar isso aqui também gente nós estávamos lá na opção de saldo mas voltamos de lá por quê? porque o saldo o que é saldo? saldo é quando a roupa está mais barata que o normal só que a gente reparou que o mais barato lá não era tão barato assim não valia muito a pena por isso que nós voltamos para cá porque aqui o preço estava melhor e mais variedade esse é o que você já escolheu? é essas são as duas opções que eu já escolhi gente eu achei um tão lindo que é isso aqui e isso aqui o que ela está usando nesse exato momento é muito parecido com esse eu estava procurando aqui nos branquinhos mas eu não achei não tem desse tamanho? não tem mas gente caberia caberia nela perfeitamente não tem no branco porque esse daqui é muito parecido com o que ela está agora então é, tá bom é, não vai dar Raquel, vamos procurar peças com o tamanho RN porque o tamanho de 1 a 3 meses ele vai ser um pouco maior olha o tamanho dessas calças aqui gente são RN e provavelmente vai dar no tamanho da aurora que vocês acham vou levar esse daqui gente nós vamos provar nela daqui a pouco né quando a gente ver algumas pecinhas e tal a gente vai provar nela e a gente vai mostrar pra vocês como que vai ficar as roupas gente eu achei um RN tchucu tchucu que eu tenho que mostrar pra vocês vem aqui olha isso daqui ele é RN ó uau olha Raquel e não é rosa olha ele é laranja, azul daí tem um rosinha aqui mas o predominante mesmo é laranja e azul o que você acha? vamos levar isso aqui? vamos o que vocês acham? coloca aqui nos comentários se a gente deve levar isso daqui eu acho Raquel que a gente deve experimentar essa calça jeans na aurora eu acho que tem que experimentar essa calça aqui ai meu Deus e agora gente? experimentamos essa ou essa daqui? as duas é eu acho que as duas tem que experimentar as duas vamos experimentar as duas e vamos ver qual das duas que a gente leva eu prefiro evitar rosa porque ela tem muito rosa prefiro essa mas vamos experimentar pra ver qual que fica melhor mas essa daí não é RN nenhuma das duas nenhuma das duas então vai ficar grande e ela vai ó dá pra dobrar aqui ó a perninha eu acho que vai ficar grande vamos ver gente vocês não estão preparados para isso gente olha que coisa mais fofa e essa é RN? é RN esse aí? não de 1 a 3 vai ficar grande hein gente vocês não estão preparados pra esse daqui que eu achei olha o tamanho Raquel isso aqui cabe no pé dela só que gente vocês sabem que pé de bebê reborn não é retinho assim né? ele é meio assim ó eu acho que a gente deve levar a gente tem que provar primeiro provar primeiro como é que vai provar isso aqui não abre tem que provar é vai levar assim na sorte tem que provar Raquel uau não Raquel Raquel olha isso eu acho que a gente deve levar porque é laranja não é rosa e é um tucu tucu vamos experimentar então vamos já tem bastante roupa pra experimentar tem muita muita roupa bom agora que já pegamos né várias peças nós estamos indo pro provador porque nós temos que experimentar as roupas na Aurora pra levar pra ela né não vamos levar sim e se não serve né Raquel por isso que a gente tá indo lá pro provador provar as roupas e vamos mostrar algumas aqui pra vocês nossa gente mas tem muita roupa uma muita roupa tem sim a gente achou bastante coisa né Raquel muita coisa vamos lá gente agora vamos experimentar ela né acordou? não ela não acordou continua dormindo? é ela continua dormindo então vamos lá a gente vai trocar ela aqui né que é a gente melhor né porque tem que ser uma superfície plana e grande então vamos lá então a gente vai provar ela tira essa roupa primeiro não vai colocar em cima gente agora vamos mostrar a Aurora sem roupa cuidado não pode mostrar não pode mostrar no YouTube essas coisas mentira ela é de plano gente ela é desse jeito a gente acho que nunca mostrou essa parte aqui né a gente nunca mostrou ela é mais barata do que o normal porque aqui essa parte não é que nem essa parte aqui aqui é feita de silicone e aqui não aqui é a pele as que são todas de silicone são bem mais caras você sabia disso Fran? gente ela colocou essa calça primeira aí ó tá grande tá grande calma tá grande tá grande sim vamos experimentar com esse já vamos ver como é que você acha que vai ficar Fran? eu acho que vai ficar fofinha mas a calça tá grande? não a gente dobrou tá tudo certo essa aqui não tem problema de ficar meio grande assim porque é uma blusa de frio então tem que estar um pouquinho mais larguinha né tem que ser um pouquinho confortável também é bomber é plus size é super size vamos ver tchanam a blusa ficou boa grande mas a calça ficou grande gente a calça ficou muito grande não a calça não ficou não ficou grande sim é só puxar aqui ó e aí dobra dá mais uma dobrada ó não não ficou muito grande não 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 o que vocês acharam desse look aqui? escrevam aqui nos comentários a calça está grande não tá grande não olha como é que ficou esse agasalho aqui meio grande também né ah mas ficou legal ficou melhor que o outro cabe três cabeças aí não mas eu achei que ficou melhor que esse casaquinho aqui o que você achou Raquel? eu achei legal é porque vai ficar por cima de outras roupas esse casaquinho é verdade então né vai dar um pouquinho mais de grossura aqui e a cabeça dela vai aumentar também? não a calça ainda está aqui ó grande não tá grande não gente ó a outra calça essa ficou boa hein parece que ficou melhor que a outra mesmo hein Raquel e essa? então a outra ficou grande e essa ficou boa ficou melhor né é grande essa aí também ficou olha só esse aqui é o vestidinho que nós experimentamos eu achei que ficou um pouco grande né Raquel é ficou muito grande não achei que ficou legal a calça e blusinha ainda dá pra dar um jeito mas o vestido ficou ficou grandão eu não gostei não muito grande agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos parar de experimentar e vamos fazer o que Raquel? fala aí eu esqueci o que a gente vai fazer nós vamos pegar a roupa vamos medir nela e depois a gente vai mostrar tudo em casa como que ficou você entendeu? a gente vai mostrar todas as roupas todos os looks que a gente comprou agora é surpresa pra ver o que a gente comprou gente eu já cheguei em casa a boneca já tá com a roupinha de dormir a boneca não né a Aurora a Aurora ela já tá com a roupinha de dormir tá quase pronta aqui pra dormir né só falta tirar o sapatinho já dei uma dica aí já dei um spoiler mas gente vocês precisam ver como ela está mas antes de mostrar ela já deixa o seu like se inscreve aqui no canal compartilha esse vídeo com todos os amigos então vamos lá mas, 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 mas a gente vai mostrar as roupas né que a gente comprou todas as roupas todas as roupas no dia seguinte daqui a pouquinho né pra vocês vai ser 2 segundos pra gente vai ser um dia inteiro basicamente então vamos lá 3 2 1 e tchanam uou gente ficou linda olha isso aqui olha ela do toquinha ai meu Deus gente eu achei ficou grande ficou grande mas é só ajustar aqui ó daí eu tenho acho que eu tenho duas calças iguais mãe mas tem bolso dá pra colocar a mão dela no bolso gente dá pra colocar a mão dela no bolso ah e não é só isso tá ela está com a blusinha que é a minha mãe que escolheu eu que escolhi pra minha netinha a vovó disse que pode ai gente que eu achei tão fofo comenta aqui se vocês acharam muito fofo também então bora lá gente agora já estamos já estávamos em casa né mas agora a gente vai mostrar as roupinhas né que a gente comprou e tal ela já está vestida né como vocês viram no no último take ela já está vestidinha só que eu vou mostrar agora o look completo dela todos os looks nós vamos mostrar então ela está já com roupinhas novas que nós compramos ontem tá com esse casaquinho de ursinho olha que bonitinho junto com um arquinho de pompom que veio junto com essas meinhas aqui só que as meinhas não deram certo não dá mega grande pra ela muito grande e o arquinho de pompom eu tive que fazer uma gambiarra aqui atrás pra poder ficar na cabecinha dela mas olha que bonitinho esse aqui a gente esconde assim ó a gente esconde pra dentro da roupa assim não aparece já que está frio né esconde com o casaco é e dentro a gente colocou o robizinho a vovó disse que pode que eu comprei pra minha netinha porque ela disse que pode comprar então a vovó disse que pode ela já está com a calça nova é que tem dessa calça aqui nós temos mais essa cor aqui que foi comprada que é igualzinha só que gente nós já temos uma calça dessa cor branca ela é branca não é da mesma cor e é quase da mesma cor o sapatinho olha como é que ficou bonitinho o sapatinho nela não parece que ficou grande mas ficou um pouquinho grande mas quando aperta assim um pouquinho ficou ótimo fica ótimo então vamos pro próximo look vamos vamos lá gente segundo look está aqui prontinho sobre a lenda também esse ficou bem bonitinho também ficou assim tom sobre tom olha ficou muito bonitinho vamos fazer um tour pelo look dela ó temos esse casaquinho aqui super lindo que eu acho que eu tenho quase igual a esse verdade só que é roxo né mãe sim daí ela está com essa calça aqui toda rosinha o mesmo sapato né gente que não tem outro sapato aqui ela está com um body né um body um barizinho cinza de estrelinha cinza com uma estrelinha é muito simples esse barizinho mas é tão bonitinho gente é e assim ela ainda continua com o mesmo arquinho é bora então pro próximo look bora pro próximo look gente antes de mostrar o último look que está aqui já dê seu like se inscreve aqui no canal compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos último look mas quando eu mostrar o look você comenta aqui qual look você achou mais bonito é nós apresentamos três aqui um com a blusinha marronzinha de ursinho o outro com o moletom rosa de zíper e esse último aqui então você vai prestar atenção nos três e vai colocar aqui qual o melhor look se é o look 1 o look 2 ou o look 3 então mostra o look Raquel tchan aqui ela está com uma blusinha que bichinho que é esse aqui uma raposa uma raposinha uma blusinha de raposinha a calça que é estilo jeans rosa né sarja né a gente queria evitar rosa mas não tem como sarja não é eu acho que é uma sarja elástico e o mesmo sapatinho e ela também está com o mesmo body o bodyzinho por baixo é ela está com o mesmo body com essa toquinha que já veio com ela né mas muito bonitinha do mesmo jeito e é isso aí escolhe aqui embaixo fala aqui se você curtiu todas as nossas comprinhas né e qual o melhor look se é o look 1 look 2 look 3 beijo pessoal tchau 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 tchau